Quando peço em você Fecho os olhos de saudade Tenho dito tantas coisas Menos a felicidade Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho dito muitas coisas Menos a felicidade Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Pois nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria ser do mato Um gosto de framboesa Pra correr entre os canteiros E esconder minha tristeza Deixemos de coisa Fujamos da brinca Pois se não chega amor Pois a parecida nos arrasta Sem ter visto a vida São as águas de maço Fechando o verão Promessa de vida no seu coração As águas de maço Fechando o verão Promessa de vida no seu coração É pau, é perna O fim do caminho Um resto de dor Um corpo sozinho É pau, é perna O fim do caminho Um resto de dor É um corpo sozinho Quando penso em você Fecho os olhos de saudade Tenho dito muitas coisas Menos a felicidade Menos a felicidade Correm nos meus dedos longos Em versos tristes Que eu invento Nem aquilo a que me entrego Já me traz contentamento Pode ser até amanhã Cedo, claro, feito o dia Pois nada do que me dizem Me faz sentir alegria Eu só queria Ser um bato Sem gosto de framboesa Pra correr Pra correr Dentre os canteiros E esconder minha tristeza Ainda subimos Na tanta tristeza Deixemos de cruza Deixemos da briga Pois se não chega a morte Pois a parecida Nos arrasta a moça Sem ter visto a vida São as águas de março Fechando o verão Promessa de vida No seu coração As águas de março Fechando o verão Promessa de vida No seu coração É pau, é pedra É o fim do caminho O resto de todo É um toco sozinho É pau, pedra Filho, caminho O resto de todo É um toco sozinho Pau, pedra Filho, caminho O resto de todo É um toco sozinho La, 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 la Legenda por Sônia Ruberti